Gostei, chica de emoção Eu me toquei, boa sorte gente, boa sorte Eu fui a carta de caminhão Gostei, eu me toquei naquele ano Eu me toquei na caminhão Encontrei o meu amor, na cidade da pátria Tão romântica, dando história de ar Eu me abençoou, o farão me tá voando O bairro fez o seu, o velho é tudo Trouxe luz e só, ele não se espalhou Santana me dizia que a liberdade não é nada Essa sensual me espalhou a sua mulher pequena O cara de tem pra lá pra é a mulher que ele é velho Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão E eu Vamo cá, venha, vamo cá, vamo cá Vamo cá, venha, vamo cá, venha, vamo cá Gostei! Meu bem! O que é? Zé-la-lu? Eu fui! Batatinha! Comecinha! Chamba-gazeira! Joga-ciago! Júlio Kelly! Desenprei meu amor Na cidade salvada tão romântica Tanto histórica Que eu não tinha vencido 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 E o mundo se espalhou Galera, que é minha alma Pra, 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 pra Pequena! Eu quero te encontrar na praia E a galera do Vumbora Levanta a mão, Albertão Tira o pé no chão Eu... Gostei! Gostei! Virginia Abidal! Meu bem daquele ano Família Belitana É sozinho, hein, Simone? Eu, um por um Vocês vieram Que bom cantar Precisante! Gostei! 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 Por favor! Gostei! 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 Jesus Cristo! Vão demais!